Um dia, a princesa Cordélia chegou ao lugar mais lindo do mundo e não conhecia uma alma sequer, e ela temia que ninguém fosse gostar dela. Esse é um trecho da série Anne Conway, que é uma série original Netflix que conta a história de uma menina órfã, que é a história da Anne. Ela passou a vida inteira por várias casas, até que ela foi parar num orfanato, passou a vida inteira por casas em que ela sofria abuso, em que ela era submetida à violência, trabalhava cuidando de criança, fazendo faxina. Ela tem uma história terrível, e ela tem só acho que 13, 14 anos na série. A série começa com ela indo ser adotada por um casal de irmãos, que são bem senhores já. Esse casal, eles querem uma criança para que possa ajudá-los nos serviços domésticos. E eles estão achando que vai chegar um menino para ser adotado, só que quem chega no lugar desse garoto é a Anne. E a Anne, ela tem uma imaginação muito além do normal. Ela é uma garota que gosta de transformar todos os elementos em volta dela, em poesia, em histórias maravilhosas para contar. E tudo ela ressignifica. E ela é muito falante, ela fala pra caramba, ela fala sem parar. E às vezes ela sai um pouquinho da realidade, embora ela tenha vivido anos e anos da sua vida, passando por diversas dificuldades, sem família, sem ninguém, vivendo com pessoas que só a maltratavam, ela tem um espírito, uma alma muito positiva, muito alegre, muito inspiradora. É claro que ela se machuca, que ela se magoa, que ela sente, que ela chora, mas ela sempre reverte isso para um outro lugar, que é o lugar da imaginação, é o lugar onde ela constrói grandes histórias. E ela tem um coração imenso, ela tem uma alma generosa, e ao mesmo tempo ela é super madura perante as meninas da idade dela. Você vai assistir e vai transbordar de alegria e de felicidade, e ao mesmo tempo você vai ter alguns momentos emotivos, de dor, de tristezinha, porque vai tratar de alguns temas um tanto quanto pesados. Ela é inspirada num livro chamado Anne de Green Gable, que é de uma autora canadense chamada Montgomery. Montgomery. Não sei se é assim que se fala, pra variar. E esse livro foi publicado em 1908. Pelo que eu tava lendo da autora, ela tem uma vida bem semelhante à personagem Anne. Ela também ficou órfã, muito nova, passou por alguns orfanatos, e depois num determinado momento da vida dela, ela foi morar com os avós, e essa história da Anne é uma extensão da vida dela. Ela lembra um pouco as histórias de uns filmes que eu assisti quando eu era criança, Poliana, Age, que já eram filmes bem antigos na minha época. Eles também tratam de meninas órfãs que são super positivas e imaginativas e alegres, e sempre vê o lado bom da vida. E além desses motivos todos que eu comentei com vocês, eu acho que a série vai tratar de temas super pertinentes, como Pan de Fundo, que vai falar sobre bullying, que vai falar sobre preconceito de classes, vai falar sobre feminismo. Ela vai dar uma pincelada ali numa reunião de mulheres que estão falando ali do movimento sufragista, mas tudo isso de maneira muito leve, dentro desse universo de uma pré-adolescente, século XIX. Eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender, eu acho que é uma série que foi super pouco falada, é um tesourinho da Netflix mesmo, e vale muito a pena essa recomendação. É uma série do amor nesses tempos tão duros que a gente vive. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e tchau! Tchau!